Maria Carmen Braga Murtinho por causa de duas avós, Maria e Carmen. Mas quando chegou na hora de apelidos familiares, eu acabei pegando Calma Murtinho, que todo mundo me chamava de Calma em casa, não sei porquê, eu devia ser muito pacata. E botei meu nome com K para ir para o teatro. Curso de teatro não tinha, eu não fiz. Primeira vez que eu fiz teatro foi com Maria Clara Machado, que era muito minha amiga, e que veio à minha casa me convidar para fundar um grupo de teatro. Eu fui primeiro atriz e figurinista, porque a Maria Clara não dispensava o figurino. A gente fazia de tudo, essa é que é a verdade, não é? Então nós trabalhávamos de... Varríamos, costurávamos, cortávamos e representávamos, era o tablado, não é? Que era uma delícia, uma coisa linda, que foi a minha origem e que foi a razão de eu continuar no teatro. E eu fui trabalhando, trabalhando, o tablado eu fiquei bastante tempo, né? Quarenta anos. E eu tive que escolher. E eu achei que eu devia escolher o que eu fazia melhor, que era o figurino. E parei, parei de trabalhar no teatro, na cena. A única, a última peça que eu fiz foi Cândida, de Bernard Shaw, no Teatro da Praça. É, com uma atriz. Eu ganhei 15 prêmios. Três Moliers e vários outros, Padre Ventura, ganhei o Saci. Meu Deus, tanto prêmio aqui do Rio, tantos também, né? De qualquer maneira, os prêmios... O ano passado eu ganhei o prêmio Shell, de teatro, pela peça Orlando, que a Bia Lessa fez. É muito difícil a gente explicar um processo de criação. Eu fico, em geral, bastante preguiçosa, aparentemente, quando me dão uma coisa para fazer. Eu acho que o meu pensamento fica mexendo, 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 rodando, rodando, até que me venha uma ideia brilhante. Quando eu fiz o Cavalinho Azul, com a Maria Clara, a Ana Letícia, que era cenógrafa, me disse, calma, vamos estudar Chagal. Aquelas cores de Chagal, para fazer o Cavalinho. Vamos. Então, eu peguei o Chagal. E como tinha uma cidade que era toda azul, eu fiquei com a ideia fixa do azul. Eu saía pela rua e só via azul. Meu olho só via azul. Não pegava outras cores, não. Como que eu levantava o azul da rua. É fantástico o processo, não é? É só a pessoa se entregar que vem. Eu vejo uma operária trabalhando sem parar. Eu sempre gostei muito de trabalhar, mas principalmente eu não poupo esforço. A minha energia parece que cresce quando eu trabalho. Ela vai aumentando. E aí, mesmo com a minha idade, eu acho que eu posso fazer tudo. E aí, mesmo com a minha idade, eu acho que eu posso fazer tudo.